Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma mensagem de boas novas pra você. Uma mensagem de um up. Vou compartilhar com você uma história de um menino que chegou pro pai dele e falou assim Pai, onde eu encontro Deus? E ele falou assim, filho, você encontra Deus no fundo do poço. Você no fundo do poço, pai? É, no fundo do poço. Sua mãe tava longe, escutou quando o pai falou isso, correu até o marido e falou assim Como assim? Você fala pra ele que ele vai encontrar Deus no fundo do poço? Ele falou assim, é lá no fundo do poço que ele vai encontrar Deus. Ela sem entender, né? Aceitou aquela situação. Um belo dia, eles estavam caminhando e o menino viu. Olha o poço. Mãe, vamos até lá. Mãe correu. E quando chegou lá, ele olhou e ele foi olhar dentro. Porque você sobe ao fundo do poço se você olha dentro, né? E ele foi olhar dentro. O pai chegou. Filipe, o que você tá fazendo aí? Ele falou assim, pai, lembra que você falou pra mim que Deus estava dentro do poço? No fundo do poço? Eu tô olhando aqui pra você encontrar ele. E o pai foi. Baçou ele. Os dois olharam. E ele falou assim, você está vendo Deus, filho? Eu falei assim, pai, eu tô vendo Deus. Eu tô olhando, mas é muito fundo. Ele falou assim, mas o que você está vendo? E o menino falou, eu estou vendo o meu reflexo. Ele falou assim, você está vendo Deus. Deus está dentro de você. A mensagem deu up que eu quero trazer pra sua vida hoje é essa. Dizer pra você que a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você passa a ter dentro de você Deus. E a partir do momento que você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele passa a habitar dentro de você. E Ele começa a se manifestar a partir de você. Você sabia que a sua fé, quando ela é usada somente pra você, ela não é fé? Ele fala que a fé é o fim e o fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. É uma esperança, uma viva esperança. E ela só é fé quando ela é exercida em favor do outro. Não é quando ela é exercida em seu favor. Quando a esperança é exercida em seu favor, ela não é fé. Ela é uma crença. Mas quando ela é exercida em favor do outro, ela se torna fé. É só você olhar pra vida de Jesus. Em todo o seu tempo, enquanto Ele esteve na Terra, Ele veio para nos ensinar. Nos ensinar o quê? Nos ensinar que servir o outro é muito melhor, é muito mais poderoso. E na verdade, é ali que você manifesta Cristo, o Deus dentro de você. Quando você serve o outro, quando você faz para o outro, quando você cumpre algo e planeja e sonha pelo outro. Eu quero que você olhe para tudo o que é princípio de Deus, princípio do reino. Por exemplo, as famílias. Quando você se casa, você casa para fazer o outro feliz. E o outro para fazer você feliz. Quando essa conta não bate, só tem problemas. Minha filha casou recentemente. E a gente pensa várias coisas, né? Mas foi tão bom porque eu lembrei de tantas coisas que aconteceram comigo de quando eu me casei. E eu fiquei pensando, cara, ela bota fé nele. Ela bota fé nele, ela está deixando tudo para trás. A vida boa de ser filha. A vida boa de chegar em casa e ter tudo pronto. Porque os pais amam servindo seus filhos para ela servir ao Rafa, que é o meu meu jeito. Ela botou fé nele. Ela, eu amo esse rapaz, então eu quero me dedicar a ele. E vice-versa a ele também. De ter a vida boa, de ter pai e mãe. De chegar em casa. De pagar água, luz, aluguel. Porque ele também põe fé nessa mulher, nessa pessoa que no caso é minha filha. E o que não é a família quando a mulher e o marido põem fé numa criança que eles nem conhecem? Eles nem sabem se é homem ou se é mulher. E que vai chegar um filho no mundo. Põe fé, vai mudar toda a rotina de uma casa, toda a vida, toda a história desse casal. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado para conviver com outras pessoas e se doar nessas pessoas. E não só na sua família onde você convive, mas no seu trabalho, quando você constrói uma família de amigos, na vida da igreja, quando você constrói uma família de irmãos, ali você exerce a fé verdadeira que está dentro da palavra de Deus, que Jesus Cristo deixou como exemplo, porque todo o tempo, enquanto ele esteve na terra, ele estava servindo. Teve um momento que ele disse, pai, na oração do Getsemane, ele falou, se for possível, afasta-me nesse caso, mas que seja feita a vontade do Senhor. Por um instante, mas ele rapidamente corrigiu aquilo que ele disse, mas seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque o ser humano só é feliz quando ele faz em prol do outro, quando ele exerce a fé em favor do outro, a vida tem o servir, o trabalhar, o falar em favor do outro. Tem coisas que você vai fazer por você, mas que é pra bênção a vida do outro. Então, se você entende isso e começa a viver sendo filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que toda a criação de Deus, nós só são considerados filhos, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, e quando reconhecem Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida, eles passam a andar de fé em fé, de glória em glória, exercendo o que precisa servir, considerando o próximo e superior a você mesmo. Aí sim, Deus é manifesto através de você. E aí você pode se olhar no espelho e não ver aquilo que você está vendo com os seus olhos carnais, mas ver algo sobrenatural através daquilo, que é o quê? Deus através de você. Então, nesse momento, onde você estiver, se essa mensagem chegou até você, eu quero dizer que Deus quer salvar a sua vida. Se você, ah, mas eu já conheço Deus, eu já entreguei minha vida pra Jesus, eu vou na igreja, mas você não está vivendo uma fé em favor do outro, você não tem paciência, você não luta, você não divide. Se você não está vivendo uma fé em favor do outro, se você não está congregando, se você não está vivendo em família, se você tem rancor entre vocês, se há briga, se há intriga, essa mensagem é pra você, Deus quer se manifestar através de você. Agora, se você é uma pessoa que chegou até aqui e nem sabia que você tinha entregado a sua vida por Jesus, ou nunca, você nunca fez essa aliança com Ele, e agora, amor, seus olhos, respira fundo e fala assim, eu entrei na minha vida, Tati, eu me quero com o meu coração, eu não quero mais viver essa vida sem sentido, eu quero exercer a verdadeira fé em quem falou do outro, e eu quero que o Senhor sempre feche através da minha vida. Quando você tem certeza de que você é um filho de Deus, poderes sobrenaturais começam a acontecer a partir de você, inclusive o poder de perdoar, de amar, de dividir o que você tem, de entregar tudo, de conviver em família, com pessoas que você jamais poderia imaginar, de doar o seu tempo, aquilo que você sabe pra ensinar a sua paciência, seus olhos que poderiam estar sendo de descanso ou de dormir, como hoje, por exemplo, eu estou aqui, gravando esse vídeo pra você. Deus quer se manifestar na Terra, através de você. Existe um verso da Palavra de Deus que diz assim, que as pessoas esperam a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação é quando você luta por alguém, quando o seu trabalho existe pra você abençoar a vida do outro, quando você ajuda alguém. Talvez você fale assim, Renata, mas eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro. Mas você tem uma palavra? Você tem uma mensagem que você possa mandar no WhatsApp? Um abraço? Um beijo? Você tem algumas horas pra você sentar e ouvir aquela pessoa, o que ela tá falando, o que ela tá dizendo? Você tem uma forma de você orar? De você pegar um livro, um versículo da Palavra de Deus e ler pra aquela pessoa, pra que o coração dela se acalme? De brincar com o seu filho? De amar o seu esposo? Enfim, Deus quer usar a sua vida em favor do outro. Você é filho de Deus quando a sua fé é exercida em favor do outro. E Deus se manifesta através de você, quando você exerce a sua fé. Essa é a palavra que eu leio a pedir. Que Deus quis que você escutasse hoje. Se puxa tudo pro outro e nada pra mim. Mas se todos pensarem dessa forma, você nunca vai te faltar nada. Vai ter sempre algo. E se você propagar essa mensagem, sempre vai ter tudo pra você. Porque Deus sempre vai levantar alguém pra exercer essa fé em favor de você. Assim como vocês exercem em favor do outro, e o outro exerce em favor do outro, e o outro exerce em favor do outro. Você, se é filho de Deus, você é um pequeno Cristo, um pequeno Deus. Eu tenho três filhos. Todos eles têm parte de mim. Talvez fisicamente pareçam com o pai, outros comigo, mas existem características naquelas crianças, no Judá, na Helena e na Bia, que refletem a minha vida. Da mesma forma, é Deus com a gente. Ei, pequeno Cristo, pequeno Deus, essa palavra deu outro pra você. Ele quer se manifestar através da sua vida. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilhe. Que outras pessoas recebam uma mensagem que vai fazer elas olharem para o alto. Olharem para Cristo, olharem para Deus. Dê o up. Deus abençoe você. Até a próxima.